Vou contar pra vocês que bacana, a gente tá falando de festa junina, estamos nesse mês que eu adoro, acho que é um mês assim, alegre, eu gosto da temperatura, gosto do clima e adoro festa junina. Só que a gente sabe que festa junina vem com algumas tradições aí, na gastronomia, na culinária, que nem sempre atendem todos os estilos de vida. Então, convidamos Pamela Domingues pra ir conferir, gente, uma festa junina vegana. Olha que máximo! E eu acho que promete ter muita coisa gostosa, né? Olha lá! Oi, Carol! Hoje eu recebi a deliciosa missão de visitar a maior festa junina vegana de São Paulo, que reúne quase 50 expositores e os mais variados produtos. E quem vai me acompanhar hoje neste passeio é a nutricionista Amanda, que desde 2014 é vegetariana. Então, eu quero começar, Amanda, explicando justamente qual é a diferença entre ser vegetariano e ser vegano. Ser vegano, Pamela, é você... Tudo bem, Carol? É você esquecer, assim, tudo que vem de animal. Então, assim, mel, que a gente às vezes não pensa, ovo, não só as carnes, né? As carnes é o vegetariano, mas você pode ser ovo, lacto, vegetariano. Então, você consome ovos, leite e os vegetais, né? E você pode ser vegano, que você não come absolutamente nada animal. Então, você retira o leite, você retira o ovo e você também retira produtos testados em animais, é o estilo de vida, coro da sua vida e até cosméticos que agridem ao meio ambiente. Então, nessa festa junina, os expositores fizeram alterações, né? Nas comidinhas típicas que tanto amamos, tirando tudo que tem a origem animal. E pra quem não é vegetariano ou vegano, há também benefícios em reduzir esse tipo de produto? Sempre há benefícios em reduzir a carne. Primeiro que o planeta não aguenta, tá? Só pra você ter uma ideia, a gente calcula na nutrição 120 gramas de carne por pessoa. As pessoas, quando fazem chucasco, calculam 500 gramas de carne. Ou seja, no único dia, elas comem a quantidade da semana, tá? E a gente tem estudos hoje mostrando que a carne, sim, ela favorece alguns tipos de câncer, doenças síndromes metabólicas, entre outras coisas. E hoje, também, com essa temporada, né, de festa junina de inverno e tal, a gente sabe que alguns alimentos podem favorecer o excesso de muco, como leite, derivados. Então, essa substituição é muito boa pra quem é mãe aí de crianças pequenas, que estão sempre com o nariz escorrendo, ou você que vive com uma rinite alérgica, né? E também a redução de alguns produtos animais que podem causar alergia, que é o caso de ovo. E assim, não sendo vegano, vale a pena experimentar. E os produtos são extremamente curiosos por aqui. As substituições são muito legais. E nós vamos agora dar uma volta pra apresentar tudo isso pra você. A Priscila é a responsável por essa festa e por esta barraquinha que está fazendo muito sucesso. E quem dá uma olhadinha aqui, pensa que tudo tem carne, que tudo é feito da forma tradicional, só que não. Há muitas adaptações. Queria começar falando sobre o buraco quente. Isto aqui não é carne. É o quê, Priscila? Parece carne, mas ela é uma carne vegetal. Ela é feita da jaca, a fruta jaca. Só que ela é desfiada, temperada, porque ela é feita com a jaca verde. A jaca, quando ela está verde, ela ainda não é adocicada. Ela só se torna adocicada quando está madura. Então, a jaca verde é cozida, temperada, desfiada. E parece frango. Tem alguma consistência parecida com frango. Os temperos dão esse caráter, então, de frango. O tempero é o que dá o gosto de tudo. Mesmo se fosse numa versão tradicional, com carne, sem o tempero não tem gosto de nada, né? Então, o vegano também, o tempero faz toda a diferença. A jaca é um bom alimento pra nós incluirmos na nossa rotina? A jaca verde é maravilhosa pela quantidade de fibras que ela tem, que ajudam o funcionamento do intestino. Potássio também, então, quem tem muita câimbra. E magnésio, sabe aquele estremelique de olho? Ou você vai dormir e fica assim, em desequilíbrio? Isso é falta de magnésio, então, traz um relaxamento. E a jaca é uma excelente fonte de magnésio. Aqui na barraquinha tem também cural e pamonha à base de milho. Milho não tem origem animal. Há alguma substituição nesse alimento? Sim, porque na versão tradicional, vai leite de origem animal nesses dois preparos. Tanto da pamonha quanto do cural, usa-se leite de vaca ou manteiga. Na versão vegana, vai leite de origem vegetal, leite de amêndoa, que nós usamos de amêndoa, mas poderia ser outro de origem vegetal, como de soja, de aveia, de arroz. É interessante incluir na nossa dieta leite de origem vegetal, fazer essa substituição? Eu sou muito, mas muito fã dessa substituição. Primeiro que a gente tira o sofrimento, porque a gente sabe hoje sim que a produção do leite, ele requer bastante sofrimento. E a outra é que, assim, amêndoa é uma fonte, assim, maravilhosa, transbordante de cálcio. A gente só usa bebida vegetal, né? Porque a gente fica com aquele conceito apegado do leite. Então, o nome que a gente dá é a bebida de origem vegetal. E aí a gente tem de amêndoas, a gente tem de amendoim, a gente tem de todas as castanhas, a gente pode ter de arroz. Então, tem uma diversidade, assim, é um mundo que você ganha quando você para com uma coisa para ganhar outras. E em relação à caloria, essa alteração, ela tem um peso maior na balança ou não? Isso depende, porque você pode retirar a gordura, você pode usar menos, então você pode, por exemplo, ter leites mais gordurosos, que é o de coco, de amêndoa. Mas, em compensação, como ele se retira também boa parte dos açúcares e de algumas gorduras, então fica mais ou menos elas por elas, vamos colocar assim. Agora, você ganha muito em cálcio, você ganha muito em digestibilidade, porque muitas pessoas têm aquela sensação de colesterol alto, que pensa que tem que tirar só a carne, mas, na verdade, a redução de leite e derivados também impacta na redução do colesterol, né? E, além de tudo, de você ter uma digestão mais fácil. Então, aquela barriga que não fica pesada, que você se sente bem. Então, eu acho que vale a pena sim. Você percebe que, hoje em dia, muitas pessoas que não são veganas, não são vegetarianas, vêm também à festa em busca de novas experiências gastronômicas? Sim. A maior parte dos visitantes da feira não são veganos, às vezes nem vegetarianos. São pessoas que estão buscando alternativas saudáveis ou são intolerantes a algum componente de origem animal. Elas vêm também por curiosidade, para saber como é, deixa eu provar. Mas a maior parte do nosso público não são os veganos e vegetarianos. Mas todos saem surpreendidos. Os não veganos e não vegetarianos chegam, provam, ficam surpresos e voltam. É interessante dar esse primeiro passo? Experimentar novos sabores, incluir na nossa dieta novos alimentos. Isso engrandece a nossa alimentação? Eu acho que isso engrandece muito, porque a gente sempre tem que provar de novo. Esse negócio assim, ah, eu não gosto de tal coisa, assim, a gente muda de opiniões ao longo da vida. Então, eu acho que tem que provar sim. E eu acho que tem que dar uma abertura para o paladar, provar novas coisas. Muitas vezes, né, eu falo assim, não é você tirar algo, é você incluir outras coisas na sua vida. Eu não sou vegetariana, não sou vegana, mas estou com vontade de experimentar tudo. Acho que eu vou escolher a canjica. Pode ser uma canjica com leite de origem vegetal e uma canelinha? Ela é feita com leite de amêndoas também, super saudável e bem saborosa. Não perde nada para nenhuma outra canjica. Quero! Bem gostoso. Mas aqui tem açúcar, né? Aqui tem açúcar. Isso é uma coisa importante, não necessariamente quando é vegano vai estar sem açúcar ou sem algum óleo adicionado. O vegano, na verdade, é sem ou nada de origem animal, tá? Mas não é por isso que a gente vai viver de açaí ou batata frita ou de açúcar. Então, eu acho assim, tem substituições maravilhosas que devem ser acrescidas, mas sempre açúcar com moderação, né? Com certeza. Bolo de paçoca, bolo de fubá, bolo de milho, queridinhos da festa junina. E a Isabela faz versões veganas. Quais são as substituições, Isabela? Bom, a maioria das substitui com água ou com o próprio leite vegetal, de amêndoas, castanha ou de soja. Mas no nosso caso, a gente usa mais o leite de castanhas. Agora, pra substituir o ovo, o ovo, ele praticamente não serve pra dar gosto, ele serve pra dar liga. Então, a gente põe a goma xantana, que é um... Ela é farinhenta, e aí você põe, faz a mistura e ela deixa o bolo denso, né? E aí, todo o processo normal. Farinha, no nosso caso, alguns são sem glúteis, então é farinha de arroz integral, é farinha de amêndoas, então é bem variado. Nós podemos substituir o ovo também por outros alimentos, né? Podemos, podemos substituir por vinagre de maçã, que também traz a fermentação, né, que necessária. A acidificação da massa, então, traz um processo de ar dentro do bolo. Ou a gente quer o processo de densidade, então a gente pode usar linhaça, chia. A gente também pode usar goma xantana, CMC, que são substituições químicas. Então, existem muitas possibilidades de um bolo sem glúten, até banana madura amassada. Eu vi que você tem aqui um pão de mel, e vegano não come mel, já que não come nada de origem animal. Como é que você faz pão de mel sem mel? A gente substitui o mel por melado, porque o mel é tão doce quanto o melado, então a gente usa essa substituição. Aí, por exemplo, o nosso é recheado, e aí a gente usa doce de leite. Ah, doce de leite, medo do leite, a gente usa doce de leite de castanhas. Se vocês gostariam... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. E aí A parte boa é que tirou todos os corantes. E aí a gente pode a maionese, que normalmente vai ovo, aqui é substituída sem ovo, né? Então, essa é a ideia. Agora, existem coisas com corantes, existe a batata palha, que também é processada. Então, sempre com moderação, né? Mas podemos dizer, então, que uma salsicha vegana é mais saudável do que uma salsicha tradicional? Com certeza, porque aí vai fazer bem em vez de fazer mal, né? Amor, amor, é São João, eu vou dançar, amor, eu vou. É Santo Antônio, é pra São Pedro também, é mês de junho, sem tristeza pra ninguém. É Santo Antônio, é pra São Pedro também, é mês de junho, sem tristeza pra ninguém. Ser vegano vai além da alimentação. É um estilo de vida, né? É um estilo de vida que você tira tudo que é sofrimento. Então, vai na parte de cosméticos, na parte de maquiagem, na parte de vestimentas. Então, vai além da alimentação. E nessa festa junina, você pode conhecer mais sobre esse universo durante todos os domingos do mês de junho. Muito obrigada, adorei o passeio. Beijo, Carol. É São João, eu vou dançar, amor, eu vou. É São Doutorio, é pra São Pedro também, é mês de junho, sem tristeza pra ninguém. É São Doutorio, é pra São Pedro também, é mês de junho, sem tristeza pra ninguém. Que massa! Gente, festa lotada, hein? Gostoso, hein? Fiquei curiosa. Um beijo, pô. Obrigada. Deixa eu agradecer também a Amanda Regina, que é nutricionista, tá sempre com a gente. Lá no Instagram, você tem mais informações, é o máximo, ela aborda assuntos bem legais aqui. Arroba Amanda Regina, underline, nutre. Agora, só retomando pra convidar todo mundo, a entrada é gratuita. É a Festa Junina Vegana, Veg Nice, super legal, todos os domingos de junho, meio-dia até as oito, tá? Rua Taguá, 304, Liberdade, aqui em São Paulo. Acho que vale a pena. Obrigada, meninas, arrasaram e se divertiram, né? Assim que é bom. A gente gosta dessa... E aí E aí E aí E aí